Olá, irmãs e irmãs! Eu sou o Digão Animal e hoje a análise é do novo discão do Judas Priest. Muito bem, para resumir a análise de hoje, olha só, me diga uma coisa, o que vocês respondem quando alguém pergunta, o que é Judas Priest? Então, o que é bom, é isso? Isso é metal! Muito bem, vamos seguir em frente para falar de Judas Priest. A banda já está com quase 50 anos de heavy metal, cara, é muita coisa e heavy metal do bom. E agora em 9 de março de 2018, lançaram seu 18º disco de estúdio, Firepower. E é dele que vamos falar, então, vamos lá! Começando pela capa, olha só que maneira esse design. Lembra muito aí, ó, Scream for Visions, a Turbo, maneiro, já colocou na sua cara a intenção deles, que é te entregar um heavy metal. O primeiro single do disco foi Lighting to Strike. Nós fizemos um reaction, mas o YouTube bloqueou. É por isso que, de vez em quando, nas análises, não colocamos músicas, porque pode bloquear, fazer o quê? A gente gostou bastante da Lighting to Strike. Mas o que me deixou animado, esperando aquele heavy metal de primeira, do bom, daquele que o Judas Priest sabe fazer, foi o segundo single. A canção que abre o disco, a Firepower. Ela é uma delícia, cara. As guitarras, os solos, o Halford cantando pra caralho. Ele, algumas partes, ele puxa o R assim, sabe? Tipo, Laser, Laser, Light. Puta que pariu, isso é errado o caralho, olha. Começou o disco na pauleira, no heavy metal. Firepower, Light to Strike. Pulando pra Frame, Thrower. Cara, eu achei maravilhosa, gostei muito mesmo. O refrão dela, eu coloco ali, lado a lado com outros clássicos. Ela lembra a Turbo Lover, cara. Muito boa. No final tem aquele dueto do Robby com a guitarra, que ele fica... Frame, Thrower. Aí vai a guitarra. Pum, pen, mel. Frame, Thrower. E vai subir no tom. Pum, pen, mel, cara. Heavy metal. Boa, galera. Aí a faixa Traitor's Gate, Heavy Metal. Na veia, cara. Puro heavy metal. No Surrender, também outro ponto alto aí. Ela é curta, animada. Tem um refrão bom. Tem a parte pra galera cantar. Deve ir pros shows aí. Gostei pra caralho. Esses foram os pontos altos do disco pra mim. Mas as outras canções não ficam muito pra baixo. Eles tão ali, ó. Se não tão lado a lado, tá... Tá quase. Tá quase junto ali, porque o disco todo é heavy metal. A Evil Never Ends. Cara, musicaço. Existe essa palavra? É metalzeira. Tem uns agudos do hobby ali que arrepia, cara. Acho que ela podia ser um pouco mais curta. Mas, ó. Heavy Metal. Essa é a Never Heroes. Escuta com fone pra você ver o controle que o hobby tem na voz. Isso que o cara tá com 70 anos, cara. Em estúdio ele arrebenta. Ao vivo ele não tem mais 20 anos. Mas entrega um showzaço. Um show do caralho. As faixas Necromancer e Children of Sun tem uma pegada meio... Regimer of Souls. Que é um puta disco também, na minha opinião. A Guardians é uma intro pra Rising from Ruins. Ruins, que é muito boa. Algumas canções tem as variações ali. Uma parte mais lenta, outra mais melódica. Ponte aguda pro half metal, mas... Na minha opinião, a única canção que é mais chatinha é a Lone Wolf. Ela lembra uma daquelas músicas chatas do Metallica, do Hardware, sabe? Que tem aqueles riffs, baladas assim... E não tem vida, sabe? Só que com uma diferença. A técnica do hobby coloca vida à canção. Então, ela atrapalha o disco? Não. Aí fecha com a Sea of Red, que é uma balada. Me lembrou bastante Scorpions. E quem não gosta de Scorpions? Os Reis das Baladas. Fechou, ó. Com chave de ouro. Bom, em seguida ao lançamento do disco, veio a notícia que o guitarrista clássico, Graham Tipton, não vai sair em turnê. Porque ele já vem lutando contra o mal de Parkinson. Há alguns anos. E durante toda a gravação do disco, ele lutou contra essa doença. Mas foi lá, todos os dias gravar. E conseguiu, entregou um puta de um trabalho. Só isso, ó. Já merece palma, merecia um 10 também. Mas vamos, então, passar a dar notas pros discos. De 0 a 10, a nossa opinião. Claro, nossa opinião de bosta. Porque a gente é uns bosta. Eu dou a nota 9 e meio. Porque pra ser 10, tem que ser um absurdo de bom. E na minha opinião, esse disco tá quase lá, cara. E da galera aqui do canal, o Super Metal Brothers, o Danilo Jailson e o G7 deram nota 10. Um achou uma aula de heavy metal. E o outro tá escutando faz 4 dias sem parar. Quem deu a nota mais baixa foi o Marcelão com 7 e meio. Ele disse que esperava mais o disco. Como é ser? Também perguntei pro João. Que nota, João? Você dá de 0 a 10. Ele falou 24. Aí eu falei, caralho, João. Você não pode dar 24. É de 0 a 10. Aí ele falou, é, então eu posso só dar. Eu falei, porra, João. Vai tomar no cu. Ele acabou dando 8. Então, pegando essas 5 notas e dividindo pra saber a média, o disco vai ficar aqui no canal com a nota 9. Eu sei porque eu fiz a conta ali, senão eu não ia saber, não. Mas o que eu acho mais legal é saber a nota individual de cada um. E a minha, como eu falei, é 9 e meio. Judas Priest, Firepower. Aprovadíssimo, cara. Aula de heavy metal. Só quem sabe entrega um negócio desse. Parabéns, Judas. Do caralho, arrebenta. E o Rob já falou que não vão aposentar. Já tem um cara substituindo o Great Teton durante essa turnê. Depois eles vão ver como vai ser o futuro da banda. Que é muito promissor. E se for igual ao Firepower, cara. Pode aí viver mais 300 mil anos. Você, ó. Dá sua nota aí, comenta. É, compartilha. Espalha o metal, se inscreve. Senão a gente arromba o seu anal.